Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro vai assinar hoje medida provisória que libera recursos para a produção de vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. A solenidade será às 5 da tarde, hoje, no Palácio do Planalto. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é uma das que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento em todo o mundo. E para que ela chegue a todos, a medida provisória prevê crédito extraordinário de 1 bilhão e 900 milhões de reais. 1,3 bilhão para despesas correntes referentes a pagamentos à AstraZeneca. 522,1 milhões para despesas correntes necessárias ao processamento final da vacina por biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz. 95,6 milhões destinados a investimentos necessários para a absorção da tecnologia de produção pela Fiocruz. De olho na preservação de empregos durante a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro sancionou também a lei que autoriza a extinção de dívidas tributárias das micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples Nacional. O anúncio foi feito nesta quarta-feira nas redes sociais. A medida facilita a renegociação de dívidas com a União e também prorroga o prazo para que as empresas se enquadrem no Simples, que é o regime simplificado de tributação. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro participou no Clube do Exército em Brasília da solenidade de promoção de 21 novos oficiais generais. Eles tiveram os nomes oficializados no último dia 31 de julho. A cerimônia, que já é tradição, simboliza o reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação. Todo ano é obrigatória a renovação de um quarto dos oficiais generais. No discurso, o presidente destacou o compromisso das Forças Armadas com a liberdade. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Este é o bem maior que interessa a todos nós. E nessa corrente, o grande elo são as Forças Armadas, são o nosso Exército Brasileiro. Por isso, em grande parte, a confiança nessa instituição. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto